Se você quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho, acredite, este é o melhor momento. Nunca se teve tanta oportunidade como agora. E no vídeo de hoje eu quero apresentar três novas vagas para você trabalhar de forma remota do Brasil. Mas fica comigo aqui que eu vou te mostrar porque essa vaga pode te ajudar no futuro a conseguir uma job offer de forma definitiva e vir aqui para o Canadá, beleza? Então, bora lá, vem comigo. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar como você pode vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Estou muito feliz de estar mais uma vez trazendo novas vagas para vocês. Quero falar para vocês, olharem os vídeos anteriores, os últimos quatro, cinco vídeos, foram vídeos muito importantes com vagas de trabalho. Então, uma dessas vagas, um desses eventos de recrutamento pode ser a sua chance, filhão, de conseguir se destacar, conseguir a sua entrevista, conseguir a sua oferta de trabalho e estar vindo para o Canadá. E quem sabe, né, da próxima vez será você enviando a mensagem, né? Igual muitos seguidores já enviaram lá no Instagram falando, sobe a música, filhão, que a job offer está na mão. Então, sem delongas, quero compartilhar com vocês algumas informações importantes sobre essas vagas que estão disponíveis agora para você trabalhar de forma remota. E não esqueça de assistir aos vídeos anteriores, beleza? Para deixar nossas redes sociais aqui, para vocês acompanharem, Canadabrasil, underline, Cláudia Amaral, a minha esposa, tem o nosso grupo lá no Telegram também, a Fala Filhão, né? E tem o Clube de Membros aqui no YouTube, R$7,99 por mês, onde fazemos lives exclusivas e damos dicas fundamentais do seu projeto Canadá, beleza? E como eu disse, filhão, essas vagas agora para trabalhar de forma remota aí do Brasil, está trabalho remoto do Brasil. E por que trabalhar remoto? Filhão, o mundo está mudando e cada vez mais empresas estão enxergando o potencial do mercado global como uma fonte mão de obra qualificada. E adivinha quais são os talentos que estão se destacando? Isso mesmo, vocês, profissionais brasileiros, com habilidades técnicas e perfil qualificado, trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira pode oferecer várias vantagens. E uma delas é a oportunidade única de iniciar sua carreira no exterior. Por mais que, a princípio, você possa achar assim, ah, filhão, mas eu quero ir morar no Canadá. Eu sei que a maioria da nossa audiência aqui, a maioria das pessoas que nos acompanham, querem vir morar realmente no Canadá. Mas esse é o primeiro passo, filhão, para você já fazer network, para você fazer contato, ter contato diretamente com um empregador canadense. E acredite, isso pode te ajudar, porque já ajudaram outras pessoas que participaram de processos, sim, e que hoje já estão morando aqui no Canadá, tá? Tá? Quais são as vantagens, filhão, desse trabalho? Trabalhar remotamente permite que você esteja localizado no Brasil, mantendo a flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar do mundo, o que pode ser uma opção atraente para aqueles que desejam ficar perto de suas famílias, amigos ou raízes culturais. Tem que ser bem honesto com vocês. Algumas pessoas acabam começando a trabalhar remotamente, e como começam a ganhar em dólar, elas também acabam mudando um pouco aí a estratégia e decidem, por alguns motivos pessoais, por motivos familiares, também continuarem no Brasil. Então, é uma das vantagens, sim, esse trabalho remoto para uma empresa do Canadá, para uma empresa dos Estados Unidos. Já postamos vagas aqui também para empresas americanas, né? O objetivo é mostrar algumas opções e oportunidades para vocês, tá? Outra vantagem é que isso amplia suas oportunidades de carreira, permitindo que você trabalhe em projetos desafiadores e colaborar com equipes internacionais sem sair do Brasil. É construir realmente a sua carreira internacional, mesmo estando no Brasil, tá? Trabalhar para uma empresa estrangeira remotamente expõe você a uma variedade de culturas, perspectivas e práticas de trabalho. Isso pode enriquecer sua experiência profissional e ajudá-la a desenvolver habilidades de comunicação e colaboração intercultural. Você vai deslanchar com o seu inglês se você começa a trabalhar de forma remota, começa a falar no telefone, começa a ter contato diário com o inglês ali, com as pessoas de outros países, né? De cultura inglesa. Então, faz muita diferença para você que está planejando vir para cá para dar um app no seu inglês também. É fundamental e ajuda muito esse trabalho remoto. E trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira permite que você aprenda com profissionais de diferentes origens e adquira conhecimentos valiosos em termos de negócios internacionais, estratégias de mercado global e melhores práticas em sua área de atuação. Você também tem chance de fazer network, que é a chave das conexões aí, né? Atuando em ambiente multicultural, você estabelece relações com pessoas do mundo todo e assim fortalece sua imagem como profissional. Network é a chave, né? É a chave das conexões aí. Então, se você quer realmente ter uma experiência no ambiente de trabalho canadense, mesmo estando no Brasil, essa vaga pode ser um grande diferencial. Você vai estar lidando com o empregador canadense, com clientes dele, que também são canadenses e podem oferecer uma oferta de trabalho no futuro, caso você decida realmente vir morar aqui no Canadá presencialmente, com os pés fincados aqui. Beleza? Então, bora lá para a primeira vaga, filhão. A primeira vaga é de Bookkeeper. O que o Bookkeeper faz? O Bookkeeper elabora e analisa balancetes, demonstrações contábeis e realiza processos de legalização e encerramento de empresas. Administra os tributos da empresa, prepara obrigações relacionadas ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e controla o registro de livros fiscais. Na maioria das vezes, seus relatórios vão para os proprietários e gerentes de negócios para ajudá-los a tomar decisão. Então, o Bookkeeper faz basicamente essas funções aí, tá? Quais são as responsabilidades? Tarefas de contabilidade do ciclo completo, identificar melhorias de processo e eficiência do sistema para novos clientes, registro de transações financeiras do dia a dia, né? Concluindo o processo de lançamento, verificar se as transações estão registradas no livro, formulários fiscais completos. As responsabilidades e a descrição também dessas vagas vai estar no link que eu vou informar posteriormente mais informações, tá? Detalhes complexos da sua vaga aí, beleza? Outras responsabilidades aqui é a preparação de fechamento contábil, é trabalhar com contadores externos para concluir arquivos T1 e T2, né? São dados, são nomenclaturas aqui do Canadá, inserir dados, manter registros, processar contas a receber e a pagar, ou seja, é um serviço relacionado à área de contabilidade. Você não vai ser o contador especificamente, mas você vai executar tarefas ali direcionadas pelo contador, pela pessoa responsável, fechou? E filhão, quais são os requerimentos para essa vaga? Excelente habilidade de comunicação, fluência em inglês falado e escrito, experiência em contabilidade com novas tecnologias de nuvem, como QuickBooks Online, e excelente com Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, brasileiro já está familiarizado com isso aí, tá? Dois a quatro anos de experiência de trabalho em contabilidade é um diferencial. A capacidade de priorizar e gerenciar várias atribuições, né? Multitesc e outras atividades relacionadas, beleza? Esses são os requerimentos para essa vaga de Bookkeeper. Se você se qualifica, faça a sua aplicação. Vou deixar no final aqui as informações direitinho. Bora para a próxima vaga? A próxima vaga de Accountant. O que faz um Accountant? Como contador remoto, você gerenciará as atividades financeiras do nosso cliente, né? Que atua no Canadá e nos Estados Unidos. Você trabalhará em estreita colaboração com nossa equipe financeira, garantindo a conformidade com os princípios contábeis, relatórios financeiros precisos e a conclusão oportuna das tarefas. Posição requer excelente conhecimento dos princípios contábeis, atenção aos detalhes e capacidade de trabalhar de forma independente, mantendo a comunicação eficaz com a equipe financeira. Então é isso que um Accountant faz, tá? Responsabilidade. Supervisionar as atividades contábeis de área, incluindo escrituração contábil, preparar e analisar demonstrações financeiras, garantir o registro preciso de transações financeiras. Não vou ler tudo aqui para não ficar extensivo. Depois, se você vai se candidatar para essa vaga de contador, leia com calma, volte aqui, pare o slide e leia a descrição das responsabilidades, tá? garantir conformidade com as regulamentações fiscais, realizar reconciliações bancárias regulares, recomendar e implementar melhorias nos processos, auxiliar na preparação e evita documentação financeira necessária para auditorias e conformidade regulatória. Essas são as responsabilidades de um contador. O que eu preciso ter para poder me cadastrar, para poder participar desse processo, filhão? Excelente habilidade de comunicação, mais uma vez, inglês falado e escrito, experiência profissional como contador de dois a quatro anos, proficiência em software de contabilidade, QuickBooks, Odo ou ferramentas semelhantes, atenção aos detalhes e precisão nos registros relatórios, capacidade de trabalhar de forma independente, gerenciar múltiplas tarefas e cumprir prazos em um ambiente de trabalho remoto. Então, esses são os requerimentos para a vaga de contador. E a próxima vaga é de Sales Representative, representante de vendas, filhão. O que o representante de vendas faz? Como representante de vendas, você impulsionará novos negócios e expandirá o relacionamento com os clientes da empresa de contabilidade que opera principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Essa posição exige fluência em inglês e espanhol. Excelentes habilidades de comunicação e histórico comprovado em vendas. Você trabalhará em estreita colaboração com a equipe de marketing e desenvolvimento de negócios, promovendo serviços e contribuindo relacionamentos duradouros com clientes em potencial. É pra você ser um representante de venda dessa empresa de contabilidade pra conseguir captar novos clientes, né? Quais as responsabilidades? Identificar e prospectar clientes, conduzir discursos de vendas e apresentações para educar clientes em potencial sobre o serviço e soluções dessa empresa de contabilidade que você está se candidatando, nutrir leads e gerar todo o processo de venda, participar de reuniões de vendas, fornecer insights, feedback para melhorar as estratégias de vendas e contribuir para as metas gerais de desenvolvimento de negócio. Ou seja, é realmente vender os serviços para novos clientes, tá? Requerimentos, experiência comprovada em vendas, preferencialmente no setor de contabilidade ou serviços profissionais, excelente comunicação e habilidades interpessoais, né? Confluência, mais uma vez, em inglês e espanhol, fortes habilidades de negociação e fechamento, proficiência no uso de software CRM para rastrear e gerenciar atividades de vendas, automotivado e orientado para resultados, capaz de trabalhar de forma independente e priorizar tarefas de forma eficaz. Essas são as três posições disponíveis, porém, são várias vagas, tá, pessoal? Quero deixar isso aqui bem claro. Não é apenas uma vaga para contador, uma vaga para bookkeeper, não. São várias vagas que eles estão contratando nesse exato momento. Vou te mostrar agora os benefícios, tá? Quais são os benefícios, filhão, para você trabalhar nessa empresa, trabalhar dessa forma remota no Brasil. Salário competitivo. Lembre, você vai ganhar em dólar. E acredite, tem pessoas que acompanham o Canadá Brasil que já estão trabalhando nessa empresa, estão muito satisfeitas com um período aí de seis meses ao ano, já tiveram aumento de salário e realmente está valendo muito a pena, tá? Oportunidade de trabalhar em uma empresa com mais de 20 anos de mercado no Canadá e nos Estados Unidos. Para quem quer vir morar aqui, principalmente nessa área aí de vendas e nessa área contábil, vai fazer muita diferença. É a chance, galera, de você fazer network e se conectar até com outros empregadores no futuro que querem te trazer para trabalhar no Canadá. E, principalmente, você vai ter experiência profissional canadense. A sua forma de se comunicar com o possível empregador no futuro já vai ser diferenciada. Você vai usar os mesmos softwares, vai usar as mesmas ferramentas que a empresa de contabilidade aqui do Canadá já está utilizando. Então, é muito importante e é uma chance muito boa para você fazer network, tá? Oportunidade de treinamento e aprendizado. Aquilo que você não sabe ainda da forma que as empresas aqui no Canadá trabalham, você vai aprender, mesmo você já sendo da área de contabilidade aí no Brasil. Pode ter uma coisa ali, outra coisa diferente, forma de cálculo, forma de impostos, regras, né? A parte fiscal também é diferenciada aqui em relação ao Brasil. Então, é sim uma ótima oportunidade. Você só tem a ganhar participando desse processo aí, tá? Como aplicar, filhão? Muito fácil, você vai clicar aqui na descrição desse vídeo. Já vai ter o link direto da empresa. Vai ter as três profissões lá. Você vai escolher a sua, se você é bookkeeper, se você é contador ou se você é representante de vendas. Você vai clicar, vai preencher a documentação, enviar o seu resumê e se você for selecionado, você será contactado, beleza? Então, aplique agora só para reforçar, como sempre, que a Canada Brasil não está envolvida no processo de recrutamento. A nossa empresa, né, limita-se a divulgar as vagas para vocês. Então, não sei te falar se você foi chamado, se o rapaz já está olhando o seu resumê, se já está te escolhendo ou não. Nós não temos acesso a essas informações. O nosso trabalho é divulgar as vagas. E aí, agora é com você, filhão. Se preparar, fazer um bom resumê, estar ali pronto para entrevista de emprego, né? E acreditar, principalmente, acredite, tenha fé, porque é possível sim, beleza? Então é isso, pessoal. Essas eram as vagas de hoje. Só um último recado aqui. Muitas pessoas me chamando lá no Insta, né, querendo saber sobre o SOS Emprego no Canadá, o nosso treinamento, do passo a passo completo, como que faz para participar. As inscrições estão encerradas, tá? Mas eu quero deixar um recadinho para você. na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você entrar para a lista de espera. Aí, desta forma, quando as inscrições abrirem novamente, eu realmente não sei quando isso vai acontecer, tá? Mas quando as inscrições abrirem, você será notificado right away, né, na hora ali, para você não ficar de fora, igual muitas pessoas ficaram dessa vez aqui. O SOS é o nosso treinamento completo, que vai te dar o passo a passo de tudo que eu fiz, de tudo que as pessoas que acompanham o Canadá Brasil e conseguiram a job office e fizeram para estar aqui no Canadá. Fechou? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Se você não tem uma dessas vagas, compartilhe com alguém que tenha essas experiências profissionais aí, porque você pode estar ajudando a mudar a vida de uma família. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você. Como sempre, um abraço. Tchau. Tchau.